Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O Governo, o Simtec, sindicato que representa os marítimos, o INPS e outras entidades, juntaram-se ontem à mesa em São Vicente, em pauta, a reforma dos marítimos de Cabo Verde. Do encontro não saiu nenhuma solução concreta, como esperava o presidente do Simtec, uma vez que este processo se arrasta há 30 anos. O ministro do Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, entende, por sua vez, que houve sim uma solução no que tange a alteração da lei para que os marítimos possam ter uma reforma antecipada. Já o presidente do Simtec, Tomás Delgado, diz que esta ideia não o agrada por considerá-la um retrocesso e vai dizendo que não vai aceitar a proposta do Governo. Na nota enviada à nossa redação e para a cobertura deste encontro, diz que o Governo vai apresentar a solução para a reforma antecipada dos marítimos ao sindicato que os representa, o Simtec. Assim sendo, esperava-se que fosse uma decisão definitiva de um assunto que já vem arrastando há cerca de 30 anos. Mas ainda assim, o ministro do Estado e do Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, garante-se que sim, foi apresentada uma solução, que é esta. Se apresentou-se claramente uma solução. Um, a primeira solução é que vamos fazer uma alteração à lei para permitir que haja o regime de reforma antecipada no setor privado. Antes não havia, é agora uma decisão que já tomamos e que vamos avançar. Porque qualquer alteração, qualquer legislação que se relaciona com qualquer setor de atividade em Cabo Verde, sabendo que o nosso sistema de segurança social é único, qualquer alteração que se possa fazer tem-se que criar um regime de reforma antecipada no setor privado, que não existe até hoje, neste momento, de que estamos a falar. Portanto, o Governo já tomou a decisão de fazer essa alteração. Elísio Freire diz que só a partir da criação desta lei que se pode falar na reforma antecipada dos vários setores de atividade, incluindo os marítimos. Elísio Freire realça a importância dos armadores no encontro que ficou marcado para daqui a um mês, com o INPS, apresentar novos dados. Os armadores são importantes porque ouviram que os números dos 1.600 trabalhadores do setor marítimo, dos marítimos, dados do INPS, do 2.093 dos sindicatos, coincidem numa verdade. A maior parte dos trabalhadores não estão inscritos no sistema de segurança social. Isto é normal. Não é normal. Isto quer dizer que temos que trazer também para a mesa de negociação os empregadores para que o sistema possa ganhar robustez. Não pode ser uma negociação entre sindicatos e Governo, mas tem que ser entre sindicatos, Governo e entidades empregadoras. Só para que temos que ter uma realidade muito clara daquilo que é o sistema neste momento. Já o presidente do Simtec afirma que sai deste encontro insatisfeito e esgotado, já que mais uma vez o processo vai ser adiado. E mais. Nós, os sindicatos e os marítimos, estão cansados deste processo. O processo arrasta há 30 anos. E agora o Governo aparece com uma ideia de criar um quadro de reforma antecipada no setor privado para enquadrar os marítimos neste setor. Neste quadro. Para nós não retrocesso. E nós não vamos aceitar isso. Porque diz, há uma deliberação do Conselho da Concertação Social desde 1993 e várias outras ao longo destes 30 anos deste processo. A dizer o Governo para implementar a redução de idade de reforma dos marítimos. Não tendo sido feita até então, nós não vamos esperar para o quadro legal de redução de idade de reforma no setor privado para ver essa implementação. Até porque a legislação tem o seu tempo, o processo legislativo depende do Governo, da Assembleia Nacional e do Presidente da República. Ou seja, não se pode adiantar uma data para a sua aprovação. Novos episódios só daqui a um mês, quando o Sindicato, os Armadores, o Governo e o NPS se sentarem uma vez à mesa.